Fala senhoras e senhores, começando mais um vídeo aí dessa vez, aquele vlogzinho sapeco, olha quem tá no comando aqui, é o Mr. M, a The Boy, né? Estamos chegando aqui já num autódromo aqui em Campo Grande, gurizada, vai rolar aquela segunda edição aqui do Expo Baixos, vamos lá com nós que o evento vai ser top, vou fazer aquele vlogzinho sapeco, dessa vez a The Boy não quis pagar um pedágio pra cada um, não é não? Uma vez passada eu queria pagar um pedágio pra cada pessoa, só bora gurizada, é tudo nosso! E aí senhoras e senhores, acabamos de chegar aqui, estamos entrando na treta toda, olha a gurizada aqui já em peso, e aí doutor, bora entrar no movimento ou não? Ah, vamos fazer um pedágio lá dentro! Olha, olha, olha a galera lá pra trás É uma fila do tamanho do mundo só, aí cê dobra E aí E aí E aí E aí Essa treta, gurizada Esse que eu chamo de bom gosto, hein? Hã? Coisa fina, hein? Coisa fina, hein? Olha a droga dos caras Deu conta de cavalar na treta aqui, ó Quero ver tirar agora Olha, olha, olha o 01, mano Vamos, mano Sai ou não sai? Vai sair, vai sair, vai sair, só segura na mão de Deus Olha a droga dos caras E aí Olha o que a gente encontrou aqui As meninas valentes A pegada delas, como cês sabem, é pau no carro e dá pau nos mãos Baixo, né? Isso aí Mas como elas não podem ficar de fora É as meninas do quê? De quadriciclo Olha lá Baixo, né? Certo o clima, né, gente? A gente não tem carro, mas quadriciclo no chão a gente tem, né? Tá certo Curizada, vou deixar o link do canal dela aí Segue lá, acompanha aí que é a pegada lá É pesada Falou Tchau 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 É isso aí, gurizada Tamo aqui no Expo Baixo ainda Olha com quem a gente encontrou aqui Papai Leandro Ele que é o chefe da LF Store, gurizada Que vende aqueles chaveiros chiques Fala pra gurizada aí o que que tu vende Qual que é os acessórios que a galera pode encontrar aqui É rapaziada A gente que gosta de carro baixo e carro modificado O foco da LF Store é trazer produto diferenciado A maioria dos nossos produtos são importados Então a gente tem chaveiros com a réplica de roda A réplica de roda da Volcano A maioria com pneuzinho, negócio top Aromatizante importado dos Estados Unidos A gente tá trabalhando Anilha de para-choque Você que tá aí, ó Seu carro é baixado e tá caindo para-choque Vamos botar uma anilha nele Para de sofrer É, para de sofrer, rapaz Porque agora a gente tem um produto top importado de fora Que vem pro Brasil Fita de reboque também Fita de reboque da Spark Negócio de qualidade Porque, né, a gente precisa de um negócio de qualidade Não dá para ficar comprando qualquer coisinha Então, talvez você já me conheça ou não Qualquer coisa a gente tá lá no Instagram Tem meu WhatsApp O Gabriel vai mandar para vocês aí Vou deixar tudo aqui na descrição, gurizada Ele é aqui de Campo Grande Mas, galera de Dourados aí Galera dos eventos Ele tá em todos os eventos Pode rolar Toma aqui nos pôr baixos hoje É, tamo aqui nos pôr baixos Vamos tá aí Nova Dradinho Os eventos, tudo que estiver rolando aí pra frente A gente vai tá desenrolando esses acessórios aí pra gurizada Vem conhecer LF Store E acesse o Instagram deles aí LF Store LF Store MS LF Store MS E é tudo nosso, gurizada É, rapaziada, tamo junto Precisa de alguma coisa, só entrar em contato Tamo aí Abraço, até nóis